A automotivação, veja bem, o que é para o ser humano a motivação, a automotivação? Você imagine um automóvel, último modelo, último tipo, toda a conexão do mundo moderno ali embutido nele, zero quilômetro, perfeito, só que tem um detalhe, você não bota combustível nele, o que acontece? Você pode falar, não, mas o meu é elétrico, tá bom, você não carrega ele, não põe na tomada, esse carro vai sair do lugar? Não, ele não vai sair do lugar, então vamos entender o que é a automotivação para o ser humano, a motivação para o ser humano é igualzinho o combustível para o automóvel, tem pessoas que você deve conhecer, Fernando, que são verdadeiros carrões, o cara é inteligente, o cara é trabalhador, então você vê a mocinha, ela é bonita, ela é inteligente, ela é trabalhadora, ela é honesta, então a pessoa tem tudo, é um carrão, só que não sai do lugar, porque tá sem motivação, tá sem combustível. Aí você pode falar, Alfredo Rocha, então vocês palestrantes motivam essas pessoas? Não, nós colocamos à disposição o combustível, para que ela se automotive, aí eu digo para você, o que é esse combustível? São as ideias. Isso é Corpo RH.